Oi, suas lindas! Olha aqui pro YouTube, minha filha! Gente, eu tava numa saudade de gravar vídeo pro YouTube, mas com a correria dos lançamentos, pra quem não sabe, lancei mais produtos da linha Petrizi e tá a coisa mais perfeita do mundo. Vou trazer um vídeo pra vocês mostrando todos os produtos e assim vocês vão apaixonar, eu tenho certeza. Eu vou deixar o Instagram aqui, o meu Instagram e o da marca pra vocês acompanharem. Tem muita coisa linda e de excelente qualidade. Inclusive eu vou mostrar, vou usar alguns produtos aqui que vocês vão poder ver também. Mas na verdade o vídeo de hoje é pra quê? Pra reproduzir a maquiagem mais falada nos últimos tempos, que é da Anitta. Que o maquiador das Cardassos fez na Anitta e puta merda que maquiagem é aquela, minha filha. Transforma, inclusive eu já usei pra sair. Postei nos meus stories do passo a passo, postei no IGTV no meu Instagram. Se você não me segue lá, a gente vai ficar pertinho de mim, por favor, meu amigo. Lá eu posto tipo o meu dia a dia. Receitinhas, tipo vida fitness, né, que a gente tenta seguir. E look, dicas de maquiagem. Lá eu consigo ficar mais pertinho de vocês e eu vou adorar essa companhia. Vamos lá então, vou começar essa maquiagem. E a primeira coisa... Ah, gente, antes se inscrevem no canal, porque vem muitas novidades por aí. Vocês não estão entendendo muita coisa legal, muito conteúdo legal que a gente tá preparando. Então já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo antes de ver mesmo. Só pra amizade mesmo, aqui é o companheirismo. E agora nós vamos começar. Vou começar usando um hidratante, um primer, na verdade. Primeira vez que eu uso é da Simple Organic. Um primer, um hidratante por todo o rosto. Gente, que pele que é aquela, que maquiagem que foi aquela. Eu tava escrevendo uns cravinhos. Por isso, minha pele está um pouco vermelha. Hã? Não se assuste. Nossa, ficou sequinho isso aqui. Gostei demais. Bom, agora de base, eu vou usar... Vou fazer uma misturinha com essa aqui da Faint Beauty. A cor 290. Bem que eu tô achando que eu vou usar só ela, gente. Deixa eu só ver a cor dela, porque meu rosto tá mais branquinho que meu corpo. Tsk-tk. É, eu acho que vai ser ela mesmo, sozinha. Tô dando batidinhas aqui com uma esponjinha úmida. E a maquiagem da Yellow? Tipo assim, eu não achei que foi muito... Não ficou com aspecto pesado. Mas foi uma pele muito bem preparada, né? Eu vou colocar só mais um pouquinho dessa base aqui, da Estúdio Fix Fluid, da maqui. Pra dar um pouco mais de cobertura. Porque como eu espremi uns cravinhos aqui, um pouco vermelho. Aquela base da Faint Beauty, ela tá uma cobertura muito bonita, mas não é muito... Não é muito alta a cobertura, assim. Bom, e agora a gente vai pro corretivo. O corretivo, eu vou usar um do tom da minha pele. Vou usar esse aqui da Tarte. Primeiro eu vou usar o Medium, que é exatamente do tom da minha olheira, pra camuflar bastante. Depois a gente vai iluminando. Esse jogo de luz, contorno e iluminação, ela arrasou. Ele, no caso, na maquiagem. Vamos para o contorno e o primeiro lançamento que a gente ama. Gente, vocês não têm noção desse contorno aqui, não. Na verdade, eu lancei quatro blushes. Eu vou gravar um vídeo mostrando todos os produtos. Mas foram quatro blushes. Mas esse aqui, em especial, que é o chocolate. Eu tenho muito tempo que eu tô testando os produtos pra lançar. E que eu uso como contorno. Inclusive, vocês sempre me perguntam muito mesmo sobre esse contorno. Olha a embalagem, tanto que ela ficou linda. Branquinha, com a logo da marca. Esse é o chocolate. Muito fácil de esfumar e de aplicar. Eu já aplico com o pincel e vou esfumando. Essa maquiagem, gente, ela foi tipo... Deu pra perceber que foi um efeito lifting, assim. Tudo muito... Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui pro canal, um tempo atrás, ensinando essa técnica. Que tá muito em alta. Que é tudo muito assim, ó. Como se estivesse puxando o seu rosto. Então, eu não venho com contorno muito aqui embaixo. Vai ser mais aqui, ó. Daqui pra cima. Inclusive, já pego aqui no final do olho. E já puxo pras têmporas. Que isso também parece que dá uma... E agora eu vou dando batidinhas pra esfumar, ó. Com o mesmo pincel. Esse aqui é da Dye Makeup. O F72. E esse contorno é o chocolate da linha Petrize. Olha o tanto que é fácil. Só de dar batidinha, ele já vai espalhando, tá vendo? Agora desse lado. Ele é um contorno em creme. Porém, ele não é aquele creme pegajoso e difícil de espalhar, não. Pelo contrário. Ele é muito fácil de espalhar. E ele é fininho. E ele tem uma textura cremosa, porém seca. Então, isso é maravilhoso. Porque tem muita gente que tem pele oleosa também, que não gosta de usar coisa muito cremosa. A mim, inclusive, ela é mista pra oleosa. Ó, eu quero que realmente fique com um contorno bem marcadinho, ó. Vamos agora para o contorno no nariz. Vou pegar um pincel menorzinho. Pego o mesmo. Blush barra contorno. Barra Petrize. Vou deixar o link aqui pra vocês os produtos, tá? E aí, eu já venho aqui, ó, esfumando do início da sobrancelha. Inclusive, eu já subo aqui um pouquinho pro olho. Fiquei bastante. Depois a gente vai vir com a esponjinha dando uma suavizada. Agora eu venho com um corretivo um pouco mais claro. Esse aqui, que é o Light Medium. E vou passar um pouquinho aqui pra dar uma iluminada. Aqui. Eu acho que só. Vem com a esponjinha novamente. Vou dando batidinhas pra ficar com o centro do rosto bem iluminadinho. Eu não vi tanto iluminador, sabe? Mas, mas ela passou. Bem sutil. Vamos para o blush. O blush, vi que ela também passou mais naquela técnica de facelift. Uma coisa bem aqui, ó, puxando. Tanto é que foi praticamente aqui nesse ossinho, onde a gente passa normalmente iluminador. Vou pegar esse lado da esponjinha. Esse também é um dos blushes da nossa coleção. Ele é o rosa queimado. É a coisa mais perfeita. Vai adaptando a várias tonalidades de peles. O tom dele você pode ir acrescentando, entendeu? Então eu quero uma coisa bem clarinha. Pega um pouco o produto e vai acrescentando. Vou pegando de pouco em pouco pra gente fazer o efeito que eu quero aqui. Que é mais nesse ossinho. E eu vou dando... Olha, olha... Nossa, gente. Sério. Esse blush é a coisa mais perfeita. E o tanto que ele é fácil, ele é muito multifuncional. Então a gente usa aqui no rosto, nos olhos e na boca. Eu faço direto lá no meu... Pra quem me acompanha lá no Instagram. As maquiagens bem monocromáticas. Que agora é super mega tendência, né? E eu ensino pra vocês. E assim, é a coisa mais fácil do mundo. Com um produtinho a gente usa no rosto todo. Então bem aqui, ó. Com a esponjinha, já unindo com o contorno. A gente passa esse blush. Vou pegar o iluminador, que também é da linha Petriz. Essa aqui é a tonalidade Você é Forte. Que é o nome da cor do iluminador. E ele é um rosé gold. Então vou pegar pouco produto. Vou passar mais aqui, ó. Pigmentação é uma coisa assim, sabe? Maravilhoso. Quem tem sabe que esse produto, minha filha... Só pra dar uma leve iluminada quando virar assim. Agora eu vou selar minha pele. Vou começar com esse pozinho aqui. Que é o Você é Importante. E vou selar praticamente todo o meu rosto com ele. Esse pó aqui é impecável. É o pó mais fino que vocês vão usar. Ele é muito perfeito. Dá um efeito a verudar, dá prova d'água. Segura demais a oleosidade da pele. Vou deixar o link dele aqui abaixo pra vocês, tá? Vou tirar o excesso aqui, ó. De corretivo. E vou vir com esse pozinho selando. Vou passar aqui abaixo dos olhos. Vou passar aqui, ó. E aí, gente, esse contorno eu vou selar com um pó que é pra negra retinta também da linha Petriz. Esse eu vou ser amada. Eu vou pegar uma sujeirinha aqui na tampa, bem pouquinho, e vou selar aqui, ó. Gente, contornada é ela! Bom, vamos agora pros olhos. Eu achei que ele fez uma coisa bem leve. Ele caprichou mais na pele, assim. Bem contornado. Vou pegar essa paleta aqui da Eudora. E tem um tonzinho de marrom mais frio. E é ele que irei usar. Com um pincel mais fofinho. Eu passo aqui, ó, bem até aqui na frente, que ela fez tipo um semi-cut, sabe? E já jogo pra cá, ó. Vou pegar um lápis marronzinho. Vou passar aqui. É mais fora do olho. Vou pegar esse marrom. Vou misturar com esse um pouquinho mais escuro aqui, ó. Vou pegar esses dois. O clarinho que ele fez, né, no olho dela, não foi branco, não. Foi mais tipo um nudezinho. Pronto! Venho agora com essa paleta aqui, ó, da Naked. E aí eu vou selar. Tem um segundo tonzinho aqui, que é um nude. E aí, antes, a sobrancelha. Vou pegar esse produtinho aqui, de passar na sobrancelha. Eu acho que eu só tenho que usar o do Eriu esse momento. Inclusive, comprei outros pra testar. Eu não achei que ela preencheu, tipo, muito elaborada, não. Do jeito que eu gosto mesmo. Isso aqui, gente, é uma máscara de sobrancelha da Zanf. Antigo até. Deve até ter vencido. Vou passar só pra dar uma corzinha aqui, ó. Bom, agora vamos para o delineador, que é a parte que eu mais amo na vida. Vou pegar... Vou passar com o delineador em gel. Vou usar um pincelzinho bem fininho, assim, ó. Esse aqui é o da MAC, número 210. E o delineador é o da Dylos, em gel. Nossa, eu amo isso. Meu Deus do céu. Aqui no início ficou mais fininho. E no final ele... Vou até dar uma puxadinha aqui de longe. Vou pegar uns cílios. Peguei, tipo, da metade pro final, tá? É um cílios velho que eu tenho, que eu nem sei que o número que é. Mas ele não é aqueles cílios inteira ou não. Você vê que ela, tipo, alongou mais o olhar. Então, mais do meio pro final. Vou passar aqui a máscara de cílios também. A boca que ela fez, gente, sério, tá muito em alta. Eu vou pegar aqui um pincelzinho, tipo, de passar batom mesmo. E vou pegar esse contorno marrom que nós usamos, esse chocolate. E nós vamos contornar a nossa beija com ele. Depois a gente vem com o batom. Essa técnica tá sendo muito usada pra dar aquele, tipo, volume na boca, né? Também aumentar. Então, ela, inclusive, passa. Ele passa bem, tipo, um pouco fora. E agora aqui, ó. Pronto, boquinha contornada. Agora eu vou pegar um... Calma, cadê? Esse aqui, ó. Da adulto... Não. Primeiro esse aqui da Mari Maria. Vou pegar dois batons. Esse aqui da Mari Maria, que é o Light Nude. Que ele é mais rosado. Passa aqui mais no centro. Eu espalhei com um pincel... Um pincel aezo. Pra fazer o degradê. E agora eu vou pegar esse aqui da Duda Fernandes. Que é o Rainha. Ele é tipo um gloss. Mais nude. Vou passar mais aqui no centro da boca. Gente, isso aumenta muito lá. Fica muito bonito. Isso aqui é pincel de olho mesmo. Só que ele é menor. E pronto. Conta, minha filha. Ó, gente. Essa maquiagem... Sério mesmo? Eu amei essa maquiagem. O que vocês acharam? Me conta aqui abaixo. Eu não sei se aí tá aparecendo exatamente do jeito que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de vir aqui no Instagram e ver pra ficar pertinho de mim. Pra me acompanhar no meu dia a dia. Eu vou adorar essa companhia. Deixa um like. E eu vou deixar aqui o link do site Petrice. Pra vocês conhecerem os produtos que eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Inclusive esse contorno que nós usamos de chocolate a gente conseguiu usar no rosto inteiro. Como contorno de boca. A gente pode usar também com batom. Contorno do rosto e da sombra que dá pra usar também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inspirem nessa maquiagem. Me marca pra eu ver. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.